E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem manter, pode vir na linha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabuza serviu, o boot mais teve também. Ô 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 E se eu vou fazer doce de dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho manéca De pute e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Ei, 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 a camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a banda ou a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Tô falando papo reto Eu já tô pegando, eu sou pusão Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, melhor a situação Daqui eu parto pro funk e encosta no meu piê Encosta no meu piê Que eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão É só por ESP E siga que o rima longe não vai dar pra você O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala pro W na frente ou no Rio de Janeiro, né não? E quando eu faço rap na viela Tia Massimo mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe O KQ me sinto em casa O KQ é o W, eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto pé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago, veitura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora você cai, eu já pego no microfone Então cê vê respeito, pai Tá na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap, porra Quando eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar, lá diante ele te bancar Venceu, venceu É meu, tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazendo de improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê! Cê não entendeu? Porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cuticetante Aí cê fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desinteressante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu tô com certeza que você tá ligado Meu parceiro, o que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, o que tu falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato E aquelas coisas que eu tô fazendo Puma, família, puma, família Que difícil É só o giro mais pesado da tribo Que entendem, se é batalha Se é batalha Se é batalha Se é batalha Só o giro mais pesado da tribo Que entendem, se é batalha Se é batalha Se é batalha O raro na sua cara Vem aqui é mais quadrinho Do que cem por cento do seu dente Que não tem talento Então não mostra Se eu tô presente, já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero receber a resposta Pelo da sua no fio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando É de peixe alongado Se filenciador agora Cê foi almejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te casalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar Eu tenho argumento Novidade A cara do Jolê pra dentro Se eu mando minha rima Continua Sabe que faz novidade Que depois da batalha Eu vou deixar fumar Sacarei Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir A chuta e errei a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora 2,2,2,2,1,2,3,2,3,2,1 certaine você não é nenhum adjuno Pega a visão aqui certinho com o junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer que eu tô Pegue a mão Porque se eu invada vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano não pode dizer que eu vou buscar Eu olho pro vento e tá com um pra você Meu mano tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor que eu não crie Aí se vai pra seu talento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não é tá tranquilo mostrando Qualquer um rap Se depender do seu Rap-hop já ferendo Se for pra rimar pra você Meu mano sabe que eu não choro Sabe não mano que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Spike não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o apolo Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando do conteúdo O que está achando do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo o vídeo O YouTube é super potente Relaxa que depois que você batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falar o pareja O meu rap é de leve Porque assim que eu te mato Eu não mando Você sabe que agora Eu faço na cima Pode rimar que aqui tem ataque Vocês botam a bota Que não muda o clima Que tédio Malu eu vou te matar Quer marechal Seu nível é médio Juntar com o de leve Vai pro que dotar Você vai saber qual é a essência Mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonorento Isso que você não entendeu Você falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei Seis no ventre Por isso mal no cachorro trocado Acho que o papolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato Eu tô rento Mano seu modo Senado de paz Você sabe que agora O merda é o arco papo Isso não é chupo trocado É chupo pra mata É vizinho com portura de rato Tá ligado né meu bando Que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier se encontrava na derrota Representei no rap O moleque Representei no samba Encontrei pinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postulado de rato Mas a gente ainda vai fazer Um bico aí pra gente tem lantia Tem saudade Se eu verso aqui Não aceito o calor Eu não vou pra desenganar De ao mouse Que você conhece É o do computador É bichinho e é praude Ai Ele acha que é MC Uberlândia, Uberaba Agora acaba Pega o Uber Vai embora daqui Pega o Uber Que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora Lá fora eu tenho 99 punchline Pra matar esse MC É 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 O que eu faço é o howls Vamos pra voltar Lá fora eu sou o play-ground Meu Uber é de love Só porque eu tenho vals Tudo bem minhas Mas vocês já estão ligados Diz suas imagens Que é muito feia O Like OATH joinha vai chegando com a slime Mas немножко voorbeigas Pra te esc удар No ilha É MC Que em cera Você achou que você é bom Mas você não quer É uma batalha da aldeia Você tem 9-9 Mate vale Interno isso Porque eu que ix Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta rapaziada Seu MC favorito, sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto, é nóis, falou